Vou soltar o último, hein? Vamos ver, hein? O que será que tem aqui nessa porra? O que é isso aqui? O que é isso? Porra! O que é isso aqui? Que direita, porra! Abre uma caixa aí, Espírito! Graças a você não cair pra trás só, hein? Aqui tem um ferro bem atrás do teu pé, tá? Valeu! Atividade conjunta PRF Receita Federal do Brasil Apreensão de um bitrem de cigarro A equipe GPT de Guaíra, em abordagem a caminhão suspeito no posto stop de quatro pontes, localizou um veículo carregado com cigarro. O motorista foi preso e, ao verificar a carga, foi possível concluir que era carregamento de cigarro. Um bicrem Estacionado num posto stop. Estacionado num posto metálico que era carregado muito grande, foi possível. Estacionado num posto preso e, desde o que 30 segundos, foi possível concluir que foram até o marco de uma avião se tornou. Estacionado num posto metálico que era carregado com a caminhão de fogo. Estacionado num posto ele tem. Estacionado num posto com o helio de ter tira eophoria. tuvo dois ser carregado com a caminhão de carregada. Obrigado.